Se eu tiver que ser mais claro Eu vou ter que chegar beijando você de uma vez Você me faz convencionário Contar seus roupas goçarem No caminho da vez O seu coração olhando pro meu Parece ter uns 15 graus de mioquia Que não enxerga o quanto eu te quero E esse beijo no rosto era pra ser de língua Quando eu acho que vai ficar fogo Você joga água fria Talvez se eu fosse a bagaceira em pensão Tranqueira, boa, louca, um trágico de cara de pau Não ia me deixar no barco rodado Ia correr pra praça Mas você não dá nenhum real de moral Talvez se eu fosse a bagaceira em pensão Tranqueira, boa, louca, um trágico de cara de pau Não ia me deixar no barco rodado Ia correr pra praça Mas você não dá nenhum real de moral Eu devo estar um pouco emocionado Nem te engrandecer um amor de sentar O seu coração olhando pro meu Parece ter uns 15 graus de mioquia Que não enxerga o quanto eu te quero E esse beijo no rosto era pra ser de língua Quando eu acho que vai ficar fogo Você joga água fria Talvez se eu fosse a bagaceira em pensão Tranqueira, boa, louca, um trágico de cara de pau Não ia me deixar no barco rodado Ia correr pra pra praça Mas você não dá nenhum real de moral Talvez se eu fosse a bagaceira em pensão Tranqueira, boa, louca, um trágico de cara de pau Não ia me deixar no barco rodado Ia correr pra pra praça Mas você não dá nenhum real de moral Talvez se eu fosse a bagaceira em pensão Tranqueira Não ia me deixar no barco rodado Ia correr pra pra praça Mas você não dá nenhum real de moral Talvez se eu fosse a bagaceira em pensão Tranqueira Não ia me deixar no barco rodado Ia correr pra pra praça Mas você não dá nenhum real de moral Eu devo tá um pouco emocionado, me engrandeceu, amor, você tá